Mais um programa Heleno Paz Responde, gravando hoje no dia 11 de março de 2023. Pra quem não me conhece, eu sou Heleno Paz, médico urologista, e aqui neste canal falamos de medicina, saúde masculina e sexualidade. Uma novidade pra o programa de hoje é que passamos também a aproveitar as dúvidas das pessoas que me acompanham no Instagram. Lá eu deixo caixinhas de perguntas e as pessoas podem deixar livremente as suas perguntas. Algumas podem ser selecionadas para o programa que vai ao ar aos domingos. Uma pergunta do Instagram. Como tratar a ejaculação precoce e a disfunção erétil, já que o medicamento usado para a ejaculação precoce causa disfunção erétil? É um assunto bem interessante, porque aqui, essa pessoa que perguntou, ela basicamente, ela colocou o remédio, o medicamento, como se fosse a solução absoluta para o problema sexual. E na verdade não é. Todo o problema sexual, ainda mais a ejaculação precoce, que é, eu não costumo taxar a ejaculação precoce como uma doença, mas sim como um problema de sincronia daquele casal. Então, são duas pessoas que estão procurando o orgasmo, mas elas não têm uma boa sincronia, ou seja, uma pessoa acaba atingindo o orgasmo antes da outra. E como é um problema do trabalho em equipe entre essas pessoas, eu entendo que as mudanças de comportamento, de postura, entender o que agrada a outra pessoa e o que desagrada na hora do sexo, é claro, isso vai fazendo com que essa equipe vai trabalhando numa sincronia melhor e fatalmente o resultado em relação a atingirem o orgasmo mais próximos um ao outro vai melhorando. Eu oriento, inclusive, que o remédio entra como uma ferramenta auxiliar, uma ferramenta de forma a ajudar no processo e que o ideal seria que depois de um tempo nós tirássemos essa ferramenta porque essa pessoa estaria já adaptada às novas técnicas. Agora, se a pessoa usa o remédio como única solução, fatalmente ela estará exposta a diversos efeitos adversos do remédio, e sim, alguns remédios podem atrapalhar um pouquinho a questão da ereção. Então, fica aqui a mensagem, o remédio tem que ser somente um acessório. Calças muito apertadas, estilo sertanejo, podem afetar a saúde dos testículos e a fertilidade? Olha, acho que essa pergunta é baseada numa premissa que nós temos da fisiologia dos nossos testículos. Então, os testículos são órgãos posicionados no escroto, que é uma bolsa que fica externa ao nosso corpo, justamente porque os testículos funcionariam melhor com uma temperatura um pouquinho inferior à temperatura do nosso corpo. E uma pessoa que usa calças apertadas e que traz esses testículos rente ao corpo, numa posição em que eles poderiam ficar mais aquecidos, isso, em tese, poderia levar a algum prejuízo à função desses testículos. Agora, usar calças apertadas ocasionalmente, ninguém usa calça apertada 24 horas do dia, né? Vai, provavelmente, em pessoas saudáveis, não vai mudar muito a situação. Mas em pessoas que já sofrem de infertilidade ou que estão tendo dificuldade em engravidar e que seus exames estão alterados e tudo, é prudente que evite, né? Tá? Mas não é algo que pode ser condenado, né? Se você gosta de usar calças apertadas e não tem nenhum problema, continue usando. Agora uma pergunta aqui do YouTube. O Raimundo, ele assistiu o meu vídeo sobre Tadalafila diário e ele ficou chateado, aquele, na verdade, fez uma reclamação, né? Falou que eu não falei do benefício da Tadalafila diária para as próstatas volumosas. Então, eu peço aqui as minhas desculpas, Raimundo, realmente eu não falei, até mesmo porque o objetivo do vídeo não era comentar o tratamento da hiperplasia prostática, mas era e sim do benefício em relação à disfunção erétil. Mas já deixo aqui a mensagem, então, realmente o Raimundo está correto. A Tadalafila, atualmente, ela é uma ferramenta para usar nos casos de hiperplasia prostática benigna. E eu, particularmente, somente uso quando há uma disfunção erétil associada, porque aí com o remédio eu conseguiria trazer algum benefício para as duas doenças. Mas não é a primeira escolha para o tratamento de hiperplasia prostática benigna. Nós temos remédios que têm, ao meu entender, um efeito muito mais importante, um efeito mais assertivo na melhoria da mixão daquelas pessoas do que a Tadalafila. Mas não deixa de deixar a sua mensagem aqui sobre o uso desse remédio. Obrigado, Raimundo, e desculpe mais uma vez. A próxima pergunta é do vídeo de reversão de vasectomia. E a Suelen, ela questiona aqui. Meu esposo tem nove anos de vasectomia. Ele sente dor nos testículos. Será que reverter a cirurgia vai melhorar? Suelen, é uma pergunta que, na verdade, deveria ser respondida primeiramente. Qual o real motivo do seu marido estar com dor nos testículos? Ele tem uma inflamação crônica? Ele tem... Será que realmente foi alguma sequela da vasectomia que causou essa dor? Talvez você esteja associando o fato do ducto deferente estar obstruído. Isso poderia acumular ali secreções do testículo e causador. E, por esse motivo, a reversão resolveria a situação. Enfim, a reversão da vasectomia, ela jamais pode ser realizada pensando em consertar uma dor. Até mesmo porque é uma cirurgia trabalhosa, é uma cirurgia cara, com riscos. E, fatalmente, uma dor crônica dificilmente é associada somente à ligadura do ducto. Então, provavelmente, aí eu já estou especulando, pode haver alguma fibrose, algum pontinho que causou ali uma reação de corpo estranho. Ou, então, realmente, ele pode ter uma outra patologia no testículo que está levando a esse resultado de dor. Então, a primeira coisa é ir a um urologista, discutir as possibilidades e, sim, decidir pelo qual tratamento. Agora, reversão como medida para tratamento de dor, negativo. A não ser que vocês queiram engravidar novamente. Próxima pergunta, agora de um vídeo coceira no saco, que não fazer. O Odair pergunta, única pomada que me ajuda e já ajudou muito emergencialmente nesses últimos 22 anos é a Alobex. Ela, depois de umas três noites utilizada, faz sumir as coceiras. Porém, se parar de passar, depois de dois dias, no máximo, elas retornam. Pois é, Odair, realmente, nesse vídeo eu deixo até bem claro isso, porque eu comento, dou uma dica assim. Uma das coisas que são importantes para tratar as doenças que ocasionam a coceira no escroto é realmente você tentar coibir a coceira. E para coibir a coceira, nós prescrevemos antihistamínicos, que são remédios antialérgicos, que ajudam a diminuir a coceira, e cremes à base de corticoesteroides, que são outras substâncias, outros remédios, que ajudam a tirar a irritação local, que é o caso dessa pomada que você citou, o Alobex. Ela é um corticoesteroide. Então, ela faz você melhorar porque ela tira a irritação local. Porém, por que a sua coceira volta, Odair? Porque a causa da sua coceira continua. Você não fez o diagnóstico do motivo e você apenas alivia o sintoma. Você não trata a causa do problema. Procure um médico, um urologista, um dermatologista, para fazer o diagnóstico e tomar as medidas para a causa da sua coceira. Enquanto isso, com certeza, pode tratar a consequência, que é o que você vem fazendo por enquanto. Agora, uma pergunta do Magu. Ele fala aqui que tratou as verrugas dele pelo ácido. Suponho que seja o ácido tricloracético, que é o ácido utilizado para essa finalidade. Mas, depois de alguns anos, apareceu outra verruga e ele usou o ácido e eliminou ela de novo. E ele quer saber aqui se ele corre o risco dela voltar novamente. Bom, Magu, realmente corre o risco. A característica da doença com diloma culminado é justamente a recorrência. O tratamento que você utilizou é um tratamento ablativo, é uma cauterização química causada por esse ácido, que destruiu a lesão, a verruga. Mas a causa da lesão, que é o vírus, papiloma vírus humano, o HPV, ele continua no seu organismo. Não existe remédios para eliminar o papiloma vírus do organismo. E quando esse vírus superar a sua própria defesa, imagine que nosso corpo possui diversos sistemas complexos de defesa que impedem que milhares de bactérias e vírus que estão ao nosso redor nos agridam. E o seu sistema atualmente está agindo contra esse vírus que está no seu organismo. Quando o seu vírus supera a sua defesa, ele vai ser manifestado com o surgimento de uma lesão nova. E o tratamento é a remoção da verruga que você já fez sabiamente. Mas, enquanto o seu organismo não erradicar por completo esse vírus do seu organismo, as lesões podem voltar. E aí, uma próxima pergunta que vocês podem estar imaginando. E tem como saber se o meu organismo já eliminou o vírus do organismo? Não tem. Não existe exame para isso. O que vai acontecer é que você vai perceber que não aparecem mais lesões e a gente supõe que isso tenha ocorrido. Então, aqui o Salamalion TV faz um comentário aqui inicial. Ele fez a cirurgia, no caso aqui a postectomia, né? Devido muita pele e rachaduras. Porém, gerou outro problema. Hoje, a pele que fica rente à cabeça do pênis parte toda vez que tem relação. Já procurei quatro urologistas, receitaram algumas pomadas e nada resolveu. Hoje em dia, apenas com lubrificante, mesmo assim, ocorrem alguns cortes. Ele quer saber o que fazer. Salamalion é um caso emblemático, né? O que vem te acontecendo. Infelizmente, você ainda sofre com o problema de irritações na sua pele, mesmo tendo removido o prepúcio. Isso não é comum, é incomum. Mas, aconteceu contigo. Bom, pra saber o que está acontecendo contigo, teria que ser feito um exame físico, olhar a característica das suas lesões e analisar se a sua pele tem alguma doença crônica. Às vezes, algumas dermatites fazem com que essa pele fique suscetível a ter lesões, né? Com mínimo de atrito. Então, isso poderia ser algo que está te acontecendo. Uma dermatite atópica, algum eczema, alguma doença de pele que ainda não foi bem caracterizada pelos médicos. Outra situação que pode estar te acontecendo é realmente uma falta de lubrificação adequada para o sexo. E aí, o atrito do seu pênis com as partes íntimas do seu parceiro ou parceira, né? Vai fazer com que machuque a pele e surjam novas lesões. E isso pode acontecer com qualquer pessoa. Aí sim, uma boa lubrificação vai melhorar o seu problema. Como você mesmo falou que o lubrificante tem ajudado, apesar de algumas vezes ocorrer um corte. Mas, enfim, você precisa realmente tomar algum cuidado de lubrificação. E, de repente, já que você foi em urologistas, como a gente está supondo que pode haver um problema de pele, talvez passar em um dermatologista seja uma opção interessante. Ok? Uma outra pergunta, agora do Rick. Ele... Quer saber? Ele... Agora uma outra pergunta aqui do Rick. Ele fala que tem muita ansiedade para o sexo e o pênis simplesmente não funciona na hora. Porém, funciona normalmente quando ele está sozinho. Ele viu um outro vídeo que o senhor comentou que o Tadalafila não seria indicado para tratar esse tipo de situação, mas eu sinto que se conseguisse algumas vezes com a ajuda do remédio, as coisas voltariam ao normal e depois ele poderia cortá-lo, ou seja, parar de usá-lo. Assim, dessa forma, não seria indicado o uso da Tadalafila? É a pergunta dele, né? No momento eu sinto excitação, mas fica só meio ereto, não chega ao pico. E agradeceu. Então, eu que agradeço a pergunta e... Vamos lá, Rick. A questão toda é o seguinte, Rick. Excitação é uma condição básica para acontecer a ereção. E o momento sexual, o momento que você está diante de outra pessoa, é um momento que pode causar uma tensão. As pessoas podem ficar um pouco nervosas, preocupadas em agradar a outra pessoa, preocupadas com o que a outra pessoa está pensando de você. também, você que veio de alguns episódios de mau resultado, você já vai preocupado em falhar novamente. Então, todas essas ansiedades, preocupações, tensões que acontecem quando você está diante de outra pessoa, simplesmente não acontecem quando você está sozinho. Isso mesmo. Na masturbação, você não precisa agradar ninguém, você não está preocupado se aquele vídeo que você está assistindo vai ficar chateado com você, né? Então, você está num ambiente excelente em que você vai conseguir ter uma excitação livre de tensões ou de ansiedade geradas pela presença de uma outra pessoa. Então, você conclui que o seu pênis tem um bom funcionamento em situações ideais e em situações tensas e preocupantes o seu pênis não funciona bem. Então, aí eu devolvo a pergunta, é o pênis que deve ser tratado? Não parece ser, né? Na verdade, nós temos que melhorar a sua autoestima, melhorar a sua ansiedade, para assim você, quando estiver diante de uma pessoa, você só ter curtição, só divertimento e não aborrecimentos. Agora, usando o remédio Tadalafila, você terá essa ereção que você deseja? A resposta é, não sabemos. O efeito da Tadalafila é necessário que você tenha uma boa excitação. Então, a Tadalafila, ela age através do mecanismo de vasodilatação mediado pelo óxido nítrico. É uma substância que no endotélio, na camada de revestimento dos vasos de sangue do pênis, ela vai promover uma dilatação e aumentar o fluxo sanguíneo dentro dessas artérias e dentro do pênis, causando ereção. Mas só que essa via do óxido nítrico, ela é disparada por estímulos provenientes do nosso cérebro, que é o que eu falei a respeito da excitação. Então, se você não tiver uma excitação adequada, esse estímulo do cérebro não vai acionar adequadamente essa via de dilatação pelo óxido nítrico, que é o efeito, que é onde age o Tadalafila, o Sildenafila e todos os outros. E ainda assim, você não vai ter uma ereção satisfatória. Algumas pessoas usam a Tadalafila ou a Sildenafila em situações iguais à sua e têm bom resultado. Por quê? Porque essas pessoas passam a se sentir confiantes. Isso, elas acreditam que estarem sob efeito do remédio vão fazer com que ela tenha uma ereção maravilhosa e que elas vão ser superpoderosas, indestrutíveis. E essa confiança vai fazer com que a sua ansiedade vá para o espaço. Fatalmente, você vai conseguir ir bem, mas aí não vai ser por um efeito automático do próprio remédio, e sim por um efeito psicológico gerado pelo ato de tomar o remédio. Entendeu? Eu acho que deu para... Acho que expliquei razoavelmente aí o que acontece nesses cenários. Então, assim, pode usar. Provavelmente não vai ter nenhum efeito muito indesejável para ti. Se funcionar, ok. Mas se não funcionar, não se desespere, porque o remédio não age na sua... Na causa do seu problema, ok? Outra pergunta aqui do João. Ele coloca aqui. Doutor, quero saber quem toma o sustrate e tem problemas cardíacos. Pode tomar o Tadalafila? Essa pergunta é muito, mas muito importante. Prestem atenção. Todo mundo que está preocupado aqui, que quer usar Tadalafila, que pretende que não está legal da ereção e está sonhando em usar o remédio. Aqui o que o João escreveu é a única contraindicação absoluta para o uso desses comprimidos para a ereção. Entenderam? Pessoas que usam sustrate, que é o nitrato, é um remédio usado para a doença coronariana. É um remédio que causa uma vasodilatação importante das artérias coronárias do nosso coração. Então, essas pessoas são proibidas de usarem os inibidores das 5-fosfodiesterase, que é a Tadalafila, Sildenafila, Lordelafila e todos os medicamentos da classe, ok? Elas podem ter um evento cardíaco súbito, inesperado. Agora, a questão, problemas cardíacos, eu vou botar um parênteses aqui. O problema cardíaco que é tratado pelo sustrate é doença coronariana. Agora, pessoas que têm hipertensão arterial, insuficiência cardíaca congestiva, alguma arritmia ou alguma outra doença que eu não citei aqui cardíaca, podem usar o Tadalafila, tá? Então, quando você for ao médico para tratar a impotência e você tem algum problema cardíaco, você tem que saber o nome da sua doença para falar para o médico e tem que mostrar a lista de remédios que você usa, ok? Fazendo isso, fatalmente o urologista vai prescrever o remédio ou não. Próxima pergunta do Jader. Jader que frequentemente manda perguntas aqui para mim. Obrigado, Jader, pela colaboração. Doutor, postectomia pode causar problemas como perda de ereção? Jader, a resposta é não. A postectomia é uma cirurgia de pele. Você vai remover a pele que cobre a sua glande e não vai chegar nem perto do aparelho erétil, dos corpos cavernosos, dos vasos, dos nervos, tá? Então, a resposta é não. Mas, como descrição de relatos de casos raros, eu tenho conhecimento de um caso que supostamente teve disfunção erétil relacionada à postectomia, um caso que não ficou muito claro, ficou um pouco difícil de documentar, mas teria sido por um acidente de punção, talvez da anestesia ou por um hematoma, na região do nervo dorsal do pênis. Mas é um caso que um colega me contou que ele estava ajudando a tentar elucidar, mas foi um caso único, eu nunca ouvi ninguém falar algo parecido, comigo nunca aconteceu nada também desse tipo. E, teoricamente, é o que eu falei, é uma cirurgia de pele. Não muda em nada a questão da ereção. Agora, uma pergunta do Dalton sobre o vídeo de Doppler Peniano. Ele falou que fez o Doppler, quer dizer, com fármaco indução em uma clínica lá no Rio de Janeiro, e após a injeção sentiu uma dor local. O médico informou que não precisava estimular, porque a medicação, no caso o Trimix, faria a ereção por si só. E ele concluiu que não houve ereção alguma, o laudo indicou uma insuficiência arteriogênica, e ele achou estranho, haja vista que ele consegue obter ereções em relações sexuais, e a queixa era de não conseguir mantê-las, e esse exame trouxe mais dúvida do que solução. Muito bom. Tenho muitas ponderações aqui, Dalton, sobre o seu problema, a sua questão aí que te aconteceu, que realmente é uma tristeza, né? Quando acontece essa situação. A gente faz, vai ao médico, faz algum exame na intenção de melhorar ou de fazer um diagnóstico, e às vezes a coisa não acontece. Bom, Dalton, primeira coisa, a injeção, né? A injeção realmente, ela é capaz de provocar ereções involuntárias, tá? É um remédio vasodilatador, no caso o Trimix, é a combinação de três drogas diferentes, com esse mesmo propósito. Algumas observações, o Trimix, ele é manipulado, ele é conservado em geladeira, em temperaturas baixas, em torno de quatro graus, e após aberto, ele tem que ser usado aí, num período de torno de trinta dias. como é um remédio de aplicação intra-cavernosa, ou seja, se aplica dentro dos corpos cavernosos, é necessário uma certa habilidade pra você fazer isso, não é difícil, né? Mas, imagino que a pessoa que faz um exame desse, rotineiramente, ela sabe aplicar bem. Bom, então, a primeira questão, é se realmente, como você tem ereções, de forma habitual, o remédio deveria ter provocado uma ereção em ti, não aconteceu. Isso pode ser um problema da medicação, às vezes não foi conservada da maneira adequada, às vezes, a manipulação pode ter havido alguma falha, às vezes, pode ter ocorrido um problema na aplicação, não foi aplicado no local, correto, por esse motivo, não teve o efeito. Enfim, é muito difícil da gente falar aqui o motivo, mas, realmente, com o seu relato, a gente imaginaria que você respondesse ao remédio. Tendo essa premissa, aí, por consequência, o resto do exame, realmente, não reproduziu a realidade. Talvez, eu, aí eu diria, eu, doutor Heleno Paz, que faço esse exame, diante da tua história, eu, eu não, não emitiria um laudo, né, eu só colocaria, é, que o exame foi inconclusivo, né, por algum motivo, talvez repetisse num segundo momento, sob outras circunstâncias. Bom, você, agora tem uma outra questão sobre o exame, assim, você pode, sim, se estimular durante o exame, vendo pornografia, ou com imaginação, ou se manipulando, isso provocaria, talvez, uma ereção em você, mas, não é muito fácil se estimular sexualmente, durante o exame, com outras pessoas na sala, ou pessoas por perto, né, mas, sim, o estímulo sexual, a excitação, ela provoca uma excitação, provoca uma ereção, por uma via diferente, desses remédios injetáveis, então, potencialmente, poderia ajudar na ereção, sim. Agora, a indicação do doperpeniano, também no teu caso, não sei se foi, também, muito adequada, uma vez que, você tem, queixas, de ereção boa, e perda, em alguns momentos, pelo que eu entendi, talvez, você precise, de uma avaliação, médica, de um urologista especialista em sexualidade, um andrologista, ou que tenha uma vivência grande, e que gaste um tempo maior contigo, para elucidar seus problemas e suas queixas, tá? Agora, sim, esse exame gerou uma dúvida em ti, se o médico que cuida de você, achar que o exame não está coerente, a minha sugestão, e, assim, e ele julgar que o exame é importante, a minha sugestão é que tu repita esse exame, é, em outro lugar, né, em outra situação, para tirar a sua dúvida, tá bom? Próxima pergunta do Pedro, ele fez a cirurgia da próstata, e toma, eu estou dando a fila diário, ele faz acompanhamento a cada três meses, e ele quer saber se isso é para o resto da vida, então, ele fez questão de deixar o nome completo ali, né, Pedro Fontes, filho, obrigado, Pedro, pela pergunta, então, Pedro, é, a resposta é não sei, viu, por quê? A recuperação de uma cirurgia da próstata, que eu estou supondo que foi uma prostatectomia radical, é a cirurgia para o câncer, e que a gente sabe que tem realmente uma incidência elevadíssima de disfunção erétil, como é que funciona a recuperação da disfunção erétil após essa cirurgia? Logo no começo, todo mundo fica impotente, não vai ter ereção, aos pouquinhos o organismo vai cicatrizando, vai reabilitando, e vai tendo alguma resposta erétil, as pessoas têm usado o tadalafila diário, desde o pós-operatório precoce, no intuito de tentar facilitar a ocorrência dessas ereções, ou dessas tumescências penianas, né, e com o passar do tempo, a função erétil vai se restabelecendo, Nós consideramos o prazo de um ano para ter uma boa ideia de como ficou a função erétil após a cirurgia, mas podem haver melhoras ainda até dois anos da cirurgia. Portanto, algumas pessoas, Pedro, elas conseguirão ter ereções boas, sem nenhum tratamento, sem nenhum remédio, outras pessoas precisarão do remédio para ter ereção boa, algumas outras pessoas, mesmo tomando remédio, não conseguirão ereção boa, e algumas outras pessoas não terão nenhuma ereção após a cirurgia, né, então, você pode estar no grupo que não precisará de remédios, mas pode ser no grupo que precisará, né, se você está tendo uma resposta com remédio, eu, como urologista especialista nessas doenças, eu te falo, é um resultado excelente, porque é muito comum pessoas que fizeram prostatectomia radical não terem boa resposta, mesmo com o uso dos comprimidos, eles precisarão partir para a terapia injetável ou para o implante de prótese peniana. Agora, a última pergunta, a pergunta do Nilson, também sobre o vídeo de Tadalafila, Tadalafila, inclusive, que tem muita repercussão aqui no canal, ele fala que é diabético e a Tadalafila não está fazendo efeito, ele quer saber por quê, porque, na verdade, ele induz aqui que a Tadalafila não faz efeito em diabético, né, então, aí, Nilson, na verdade, isso não é uma verdade, diabetes é uma causa muito comum de impotência, de disfunção erétil, infelizmente, o dano causado no pênis pelo diabetes, ele é irreversível, então, as pessoas que sofrem de diabetes têm que se cuidar, manter a glicemia sempre controlada, quanto melhor o controle dos níveis glicêmicos, maior a longevidade sexual do diabético. Quando o problema está instalado, aí é necessário o tratamento. Alguns diabéticos responderam bem aos remédios, aqueles diabéticos que o dano ao pênis já avançou, já está um pouquinho maior, os remédios não surtiram efeito, os remédios orais, e talvez eles virem candidatos à terapia injetável, entre a cavernosa. E também existem os diabéticos que falham até a terapia intra-cavernosa e precisarão fazer implante de prótese peniana. Então, você diabético, muito cuidado, cuide-se enquanto você está muito bem, enquanto você está saudável. Bom, e assim terminamos mais um vídeo. Doutor Heleno responde. Espero que tenham gostado. Me acompanhem no Instagram, podem deixar perguntas lá. Espero que vocês tenham um excelente domingo. tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto